Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos atacá-las e o nosso povo vai ficar livre Atacar lojas? Nunca fizemos isso antes, devem estar protegidas Tem sistemas de segurança Vamos dar uma olhada no diagrama Porque esse aqui vai ter muita coisa para fazer Tem que evitar a viatura Que porra que é? Essa eu não sei Tem mais checkpoints aqui, né? E tem dois finais possíveis, né? Ah, só tem dois finais possíveis Vamos acumular pacífico e esse que a gente vai causar terror Eu quero fazer tudo isso aqui, né? Não sei, vamos ver E tem outros dois finais aqui Será que tem... Três finais? Além daquele outro que a gente fez E tem esse aqui ainda, hein? Bom, vamos lá Vamos desenrolar aqui e ver como é que é Vamos fazer cinco times Um para cada loja Vamos cortar os sistemas E depois atacar Simultaneamente às duas da manhã, sem violência Libertaremos nosso povo E saímos de lá antes que a polícia venha Essa noite será memorável para o nosso povo Olha essa revista aqui, li, né? Eu não sei aonde que eu perdi a revista Eu esperei muito tempo por isso O que é isso, bêbê? O que é isso, bêbê? O que é isso, bêbê? Pera aí Ah! Por aqui! Rápido! Ah, não! Eu vou deixar Era isso que queria que acontecesse, tá O que você está fazendo? Você quase nos entregou Ficou bolada comigo, hein Deve ter mais policiais ainda na área Melhor tomar cuidado E caiu o bagulho de Jericho, vamos ver o diagrama Parece que eu queria Vamos à loja Eu encontrei o caminhão, qual que era a outra opção? Não sei, será que se eu não encontrasse? Não sei Está livre Está com nós, amiguinho Você despertou, vá para Jericho Tá, para comemorar a invenção dos androides Que libertaram a humanidade dos laços do trabalho Colocando homens livres para maiores objetivos Aumentando a escala Nas questões de conhecimento, amor E leisure, não lembro o que era Nós somos superiores, mas eles que são os mestres Isso logo vai mudar Tá, deixa eu dar uma olhada no diagrama Eu não fui à loja ainda, tá Então vamos lá, loja É isso que somos para eles Só mercadoria numa vitrine de loja Agora verão quem somos de verdade Vamos tirá-los Vamos nos ater ao plano Vamos neutralizar os sistemas e garantir a área Temos dez minutos até nossos times atacarem Talvez eu possa perder o tempo Eu acho que é isso Viu o sistema de alarme? Baixei Tá, tá aqui Pronto, começamos Identifiquei qual é o sistema Acho que vamos conseguir desativá-lo Vem comigo Está livre Onde é que estava o bagulho aqui? Eu acho que eu posso perder tempo aqui, hein, galera Logo vocês serão livres Vamo lá Vamo lá Vamo lá Tá, quando eu vou olhar Porque ali Eu acho que eu posso perder tempo aqui, galera Ó, tá vendo? Nove minutos Putz, só que eu sei que tem que ficar dez minutos enrolando aqui, mano Sério Tem veículo Vamos na estrada É melhor bloqueada É Uma única Não vai ser muito difícil Marcos Você despertou? Vai pra Jericho Vai pra Jericho Marcos Cuidado Eu fiz isso na primeira jogatina que eu fiz? Não lembro Deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada Aqui é a grana É a última vez que eu joguei Eu não fiz isso Eu acho que se eu não Tá Eu acho que se eu não Fugisse do drone Ele ia me ver E acontecer alguma coisa aqui, ó Tá Então beleza Tem uma opção aqui de Putz, eu precisava dessa opção aqui Mas tem outra aqui, ó Tem alguma coisa a ver com o drone Eu vou lá no drone Eu acho que eu Tenho a possibilidade de Que eu lembro que eu acho que eu hackeei o drone Não foi? Drone de vigilância É melhor cuidar dele Vai ser difícil alcançar Beleza Eu não lembro se tinha algum quick time event Um drone Eu acho que deve ter Eu acho que deve ter algum quick time event, galera Vamos lá E eu vou tentar errar E eu vou tentar errar E eu vou tentar b E eu vou tentar errar Eu não sei E eu não sei Tem uma outra opção que eu não estou vendo aqui? Ah tá, posso ficar aí Beleza Eu vou errar hein galera, quero ver o que acontecer Tá perdendo nada, deixa rolar Legal Qual o seu problema? Tá fazendo isso de propósito? Se acha que pode fazer melhor, fique à vontade Ah, pensei que conseguia lidar com um drone sem alertar a polícia da cidade, acho que fui muito otimista Legal Nossa, totalmente diferente Estão vindo, Marcos Posso me esconder, mandando a missão Vou agir naturalmente Qual o seu problema? Você é louco? Tinha polícia a caminho, tive que fazer alguma coisa Nunca mais faça isso, ok? Temos que correr, não temos muito tempo Vixe, maluco e ignorado Mas eu acho que fiz merda, não devia ter me escondido não Vou fingir beijo Vou fingir beijo Puta, tirou a rota Puta que merda hein Puta, caraca Tem muita Tem muitos sinais aí Só que eu acho que esse aqui não consigo mais fazer Porque eu já desabilitei o alarme né Até agora hein Tá Não sei o que fazer não Só vou ter que esperar Vou dar uns minutos aqui pra Pra abandonar a missão A missão eu acho É uns 10 minutos pra eu achar o caminhão né Está livre agora Está livre agora Pronto, não vai mais nos incomodar Parece que a praça está segura Agora podemos entrar na loja E como planeja fazer isso? Precisamos de um caminhão pra quebrar a vitrine Caminhão? Estão fazendo obras aqui na área Não vai ser difícil encontrar uma Não mesmo Tá 7 minutos ainda tem que esperar Puta merda bicho Ah, eu vou ter que esperar né galera Porque Senão eu não consigo fazer esse final Posso entrar aqui? Não, tá aberto aqui Mas eu não posso entrar Tchau 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 Nossa, eu tenho muito tempo ainda. Eu não quero achar minha filha, eu quero só fazer um rolê aqui. Eu preciso esperar, galera, o tempo aqui passar, porque... Eu acho que vai dar bom se eu não achar o caminhão. Prontinho. Caraca, essa fase vai ter muitos finais então. É, eu vou ter muitos finais. Eu vou fazer o seguinte, galera, deixa eu chegar terminando o tempo, limite, aí eu volto com vocês. Só um minutinho, eu volto. Fala, rapaziada, voltamos aqui, ó. Vamos ver como é que vai dar. Tá acabando o tempinho aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu tive que esperar, literalmente. Todos os minutos. Já tá acabando aqui, vamos ver o que vai rolar. A North falou que se acabasse o tempo eles iam ter que ir embora. Provavelmente eles vão ter que bater em retirada, pois o tempo acaba. Esse é isso, final. Mas é um final então tem que fazer, né? É o melhor final, né, mano? É o melhor final, né, mano? Nossa, viu? Caiu o bagulho no Diego, velho. Que saco! Fizemos merda! Nosso povo ainda tá preso naquela porra de loja e é tudo culpa nossa. Não, é culpa minha. Eu estraguei tudo. Pelo menos os times conseguiram. Como conseguiu estragar a missão? Achei que soubesse o que tava fazendo. Eu fiz o que pude, desculpe se isso não basta pra você. Não, isso não basta. Estamos travando uma guerra com os humanos. Se falharmos eles nos destroem. O destino do nosso povo está nas suas mãos. Você tem que conseguir. Não há escolha. Nossa, a Norte ficou muito puta conosco. Legal, hein? Legal sim, interessante, né? Esse finalzinho. Beleza, batemos em retirada. Esse foi o primeiro final que a gente fez aqui no... Nessa missão aqui, Capital Park. Do próximo, galera. Eu já vou começar daqui, beleza? Na verdade eu vou começar tudo porque eu não quero... Quero evitar a viatura porque eu não quero que a relação com a Norte caia. Sei lá. Na primeira vez eu desativi o alarme e me escondi. Eu acho que eu posso não me esconder. E aí a Norte destrói o drone. Só que o que acontece? Eu não quero desativar o alarme porque eu acho que vai dar merda. Ó, tá vendo? Quando eu entrar na loja, provavelmente eu vou alertar a polícia e a gente vai ter que fugir. Então qual que é o objetivo do próximo vídeo? É... Eu não vou destruir o alarme. Não desligar o alarme. E a gente vai pegar o caminhão. Vai entrar na loja e vamos ver o que vai acontecer. Beleza? E aí... Se der no mesmo vídeo eu tento fazer isso daqui. Tá? Novamente. Mas a gente vai ficar pro próximo vídeo. Valeu gente. Um beijo. Eu fui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.